É, mano, eu vou matar o Feromonas, mano. Eu vou matar o Feromonas, mano. Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fala aí, pessoal. Aqui é o Vanextreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera. E promessa é dívida. Eu falei se o vídeo passado chegasse a 50 mil likes, eu ia fazer vídeos todos os dias aqui no YouTube, mano. E o vídeo tá com 65 mil likes. Muito obrigado pela ajuda de todos vocês. Deixem o like já nesse vídeo, porque amanhã vai ter outro vídeo. E depois de amanhã vai ter outro vídeo, depois vai ter outro. E assim consecutivamente, beleza, galera? Vamos iniciar aqui uma nova série muito épica. Então, vamos dar início aqui, galera, a nossa nova série do canal, beleza? Minecraft Hardcore. Isso aqui, mano, vai pro Mano Goulart, beleza? Não sei se vai chegar nele, se ele vai assistir isso. Mas, Goulart, eu não vou morrer caindo de uma montanha, beleza? Vamos criar aqui um novo mundo, mano? O nome do mundo vai ser Não Vou Morrer. Não Vou Morrer. Caindo de uma Montanha. Não, não vou morrer nunca, mano. Essa série aqui vai ter 100 episódios. Vamos criar aqui um novo mundo. Eu quero que vocês vejam junto comigo o mundo aparecendo. Isso é bacana, mano. Beleza? 90%, 100%. Nós temos, mano, num mundo muito bonito, por sinal. Num mundozinho muito bacana. Mano, primeira coisa... Opa, já tem ali um monte de ovelha que a gente pode dormir pra não ficar nunca de noite, tá ligado? Não vamos correr, galera. Não vamos correr. Temos que lançar, galera, desafios aqui pra eu fazer ao longo dessa série que eu espero que seja gigantescamente gigante, beleza? Cara, eu quero encontrar um barco. Quero pegar o tesouro que vai estar no barco. Depois quero fazer um portal pro Nether, portal pro End, pro The End e matar o dragão no Hardcore sozinho. Bom, isso aqui é um Minecraft Hardcore Extreme, né, galera? Vídeos todos os dias no canal. Essa série vai ser longa. Eu espero que sim seja. E, cara, eu tô com um projeto de fazer várias outras séries aqui no canal, tão ligado? Vamos fazer Mock Creators, mano. Você sentiu uma nostalgia agora de me ouvir falando Mock Creators, mano? Já deixa seu like aqui no vídeo e apoia a nossa volta, galera. É muito bom a gente se voltar, tá ligado? E ter o apoio da galera, velho. Eu vou ser sincero. Eu tava sem gravar porque... Então se vocês apoiarem aqui... E, cara, quem quiser Mock Creators, escreve aqui nos comentários. Escreve agora, mano. Venom, traz Mock Creators. Sério. Se você é um Xtreme, mano, escreve aí Venom, traz Mock Creators. Vocês estão se perguntando com certeza sobre Venom. E Venom e os Aventureiros? Cadê os Aventureiros? Os Aventureiros, galera, vai ter, tá? Vai ter. Venom e os Aventureiros vai ser eu, o Mano Feromonas, o Mano Master, tá ligado? E o Monarch. O Monarch vai estar no lugar do Jarvis porque o Jarvis... O Jarvis não morreu, galera. O Jarvis não morreu, tá? Ele só tá jogando muito Dota e Team Fortress 2, mano. O moleque... O Jarvis é gamer, galera. O Jarvis não é youtuber, tá ligado? Ele sempre gostou muito de jogar, velho. Essa é a grande verdade do Jarvis, velho. Então, cara, o Minecraft vai... O Monarch vai entrar aqui no lugar do Mano Jarvis. Mas, cara, o Jarvis nunca será esquecido. Sempre estará nos nossos corações. Hã? Hã? Filosofei agora, galera. Filosofei agora pro Mano Jarvis. Vamos achar aqui uma pedrinha, galera. Vamos levar isso aqui junto com a gente. Porque nós vamos precisar muito da nossa Workbench. Nossa Crafting Table, beleza? Nossa mesinha de trabalho, como vocês queiram chamar. Cara, nós nascemos num lugar muito plano. Gostei disso aqui. Por quê? Porque, cara, a gente pode fazer uma fazenda gigante aqui, tá ligado? É, galera. A gente tem que ter desafios. Então, uma delas vai ser fazer criações dos animais todos que tem aqui. Se bem que eu quero fazer Mock Rators, né? Mas no Hardcore é diferente. Vamos ter que encontrar o Bioma Mesa também. Cara... Ai, meu Deus. Que saudade de voltar assim no Minecraft raizão. Se bem que eu tô fazendo live todos os dias. Que leva de carvão, mano. Que delícia. Que delícia. Eu tô fazendo live todos os dias, pra quem não sabe, velho. E, cara, lá a gente tem um servidor chamado Craft Extreme, mano. É tipo um BTCraft do 1.14, tá ligado? Aí a gente joga só no Survival. E, cara, temos construções muito bacanas. Se você não acompanha a live, acompanha a live. Hoje mesmo vai ter live e vídeos aqui no canal, galera. Todos os dias, às 10 horas da manhã. Sim, velho. Você vai poder acordar e vir ver o vídeo do Venom, mano. Às 10 horas da manhã, igual vocês faziam antigamente, velho. Ai, que nostalgia. Vídeo às 10 horas da manhã, mano. Caraca. Todos os dias, tá, galera? Tá tendo hoje, vai ter amanhã. Vai ter sábado, vai ter domingo, vai ter segunda. Todos os dias da semana vai ter aqui a nossa épica séria. Não vai ser todos os dias o Minecraft Hardcore. Tô falando besteira. Mas vai ter todos os dias vídeos novos aqui no YouTube, mano. Beleza, vamos fazer isso aqui, mano. Que eu já faço aqui. Já vou ali matar umas oveias. Oveias, Venom? É, umas oveias. A gente já pega... Meu Deus, velho. O Parkinson tá atacando aqui, hein, galera. Beleza, machadinho. E, finalmente, uma espada, velho. Vou fazer duas. Vou fazer duas picareta também, mano. É a picareta que a gente gasta mais? Beleza. Beleza de boaça. Vamos ali pegar aquelas ovelhas, mano. Pegar uns porquinhos. Mano, comer é preciso, beleza? Caçador de porco. Cadê o porquinho gordinho? Vem cá, porquinho gordinho. E, galera, me falam se vocês querem com facecam ou sem. Querem que eu tire essa minha cara ali linda, maravilhosa, redonda, tá ligado? E vocês me vejam, assim, pesando 300 quilos. Querem que deixe com ou sem, galera? Escrevam aí que eu vou ler tudo. Todos os comentários eu leio, galera. Posso não responder todos, porque responder é muito difícil. Mas ler eu leio com certeza, tá? Não, 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 galinha. Galinha, encapitadinha. Meu Deus, mano. Que dificuldade de matar uma galinha. Tá, eu vi um monte de ovelhas pra cá, galera. A gente vai precisar de ovelhas pra quê? Cara, sempre ficar de noite a gente dorme. Eu não tenho, se bem que eu não tenho lã aqui, tesoura aqui agora, porque a gente nem achou ferro, velho. Mas a gente já vai ter o nosso primeiro abrigo, beleza? Vamos estar fazendo aqui o nosso primeiro abrigo. Inclusive, vai ser Minecraft Hardcore, meu primeiro abrigo. Cara, em homenagem ao... Eita, caraca, nem tô jogando em servidor. Isso aqui tá lagado. Como? Aí, caraca, três horas depois tomou ele uma burduada. Mano, vai ser em homenagem ao Mano Monark, tá? Que o primeiro vídeo do Monark foi fazendo o meu primeiro abrigo, tá ligado? E, cara, em nome desse pessoal, nosso primeiro episódio aqui do Minecraft Hardcore Extreme, tá ligado? Minecraft Hardcore Extreme eu adicionei porque eu sou doente. Vai ser fazendo o primeiro abrigo. E a gente precisa sempre de muita madeira, mano. Essa é a grande verdade. Querem que eu deixe o shader, galera? Ou que eu tire os shaders? Também, isso aí, vocês decidem tudo aqui, tá ligado? O canal é nosso, mano. O canal é nosso, beleza? Aí vocês falam e eu faço aqui porque eu sou doente. Beleza. Vamos voltar pra ali, galera? Agora a gente já tem um pouquinho, pouquinho de carne realmente, né? Pouquinho, velho. Deixa eu pegar... Mano, vou ter que matar mais bicho. Não vou matar cavalo nunca, galera. Eu posso morrer de fome. A série pode acabar. Mas um cavalinho eu não vou matar, não, mano. Cavalinho... Ó, quanta vaca aqui, velho. Não precisa, a gente não precisa matar o porquinho gordinho. Critical. Beleza, pra ficar esperta, mano. Armadura, a gente tem que fazer armadura. Galera, a gente tem que fazer aquele pedestal da armadura, tá ligado? O stand armory. E colocar todas as armaduras ali do jogo, beleza? A de couro... Sai, vaquinha. Couro, ferro, ouro e diamante. Eu adoro ouro, velho. Eu adoro ouro. Sério, galera. Mano, Minecraft... Tá, porquinho. Vem cá, porquinho. Vem cá, porquinho gordinho. Vem cá, baconzitos. Eu adoro baconzitos, velho. Beleza. Galerinha, se puderem, deixa seu like aqui no vídeo pra apoiar essa nossa série, porque vai ter vídeos agora realmente todos os dias, amanhã e depois e depois, todos os dias. Então já deixa aqui seu like e tamo junto, mano. Haha, moleque. Vamos voltar ali, galera, que ali vai ser uma espécie de casa. Casa, exatamente. Vai ser uma espécie de casa nova. Casa nossa. Beleza? A gente tem que ampliar um pouquinho aquilo ali. Que tá meio... Vamos pegar aqueles... Vamos pegar aqueles carvões que tão ali, mano. Já tô sentindo que tá anoitecendo, mano. Já tô sentindo quando o sol se for, meu amor, onde você for... Cara, eu não posso começar a jogar Minecraft, que eu fico doente. Aí eu começo a cantar, cantar, cantar. Eu fico mó canteiro, velho. Falar em canteiro, temos que fazer canteiros também, galera. Que a gente tem que fazer o nosso meio de sobrevivência. Que a partir de um momento nós vamos virar vegetarianos aqui, galera. Se bem que eu adoro uma picanha, velho. Aquela picanhazinha suculenta. Hum, delícia. Ai, caraca, mano. Eu ia falar pra vocês das séries que eu vou fazer. Uma delas vai ser Mock Reuters, beleza? Eu acho que já tinha falado aqui durante o vídeo. E outra, mano, que eu quero trazer aqui é o Skyblock, tá ligado? O Skyblock, o mapa foi atualizado pra 1.14. E eu quero muito fazer isso, tá ligado? Vamos ter que encontrar alguém pra fazer o Skyblock com a gente, que eu não quero ficar fazendo séries sozinha, não. Aí vocês vão falar, vamos jogar com o Feromonas. Mano, o Feromonas tá no Japão. É muito difícil a gente conciliar os nossos horários. Quando sair o Hightail, ele vai ter que se virar, tá ligado? Ele vai ter que se virar pra gravar comigo, com o Monarque e com o Master, velho. Aí, Feromonas, volta pro Portugal, tá ligado? Fazendo o caminho do Feromonas, velho. Beleza, vai ser aqui mesmo, galera. Vai ser aqui mesmo, mano. Vamos fazer já aqui umas tochas. A gente já fica de boaça, tá ligado? Beleza, tá de boa. Mano, a gente pegou muito carvão. A gente pegou muito carvão. Que delícia, mano. Beleza. Aí sim. Vamos dar uma abertura aqui. Beleza. Acho que esse tamanzinho aqui tá bom, galera. É só o primeiro abrigo, tá ligado? É só o nosso primeiro abrigo. Não precisa ser... Nossa! Que abrigo gigante. Pode ser seis, exato. E seis pra cá, ó. Seis não, dois. Aqui vai ser uma porta dupla. É, a gente não precisa de algo tão grande, galera. A gente não precisa realmente de algo tão grande. Tipo, é o nosso primeiro episódio. Nossa primeira caverna. Bate caverna aqui. É o nosso primeiro abrigo. E ela não precisa ser tão gigantescamente gigante. Se bem que a gente gosta de tudo exagerado. Não sei se vocês estão todos aqui. Se vocês viram como que tá ficando o nosso servidor Craft Extreme, mano. Aquilo lá, sim. É só construções gigantes. Bizarra. Igual o Mano Forever falou, galera. Ah, tem um Forever aí, mano. Vamos ter que gravar um Forever, galera. Vamos ter que encher o saco do Forever pra gente gravar um vídeozinho junto. O que vocês acham? Hã? Eu tô com em mente aqui, galera. Uma série. Ai, caraca. Eu não vou falar como é que ela vai se chamar. Senão o pessoal vai copiar antes de eu fazer, velho. Ai, meu Deus. Futuramente vocês vão ver. Futuramente vocês vão ver. Eu não quero dar tantos spoilers, mano. Eu acho que aqui tá bom, galera. Eu acho que aqui tá bom que, tipo, né? Já dá pra... Tá horrível aqui. Aqui, esse aqui fica ali. Beleza. Tudo simétrico, galera. Um, um, beleza. Simetria aqui é mais de 8 mil, beleza? Vocês sabem que a gente não gosta de ficar muito tempo soterrado. Essa é a grande verdade. Cara, a gente vai ter que fazer depois e procurar uma caverna pra gente poder pegar os nossos minérios bons, mano. Afinal, a gente tá num Minecraft Hardcore. Nós não podemos morrer. Então, por isso, a gente precisa de armadura. Full Dima, mano. Full Dima. Ai, meu Deus. Teve um escrito que me mandou, galera. A Era do Futuro. Atualizada, tá ligado? Eu estive dando uma jogada. Meu amigo Charlie Johnson. A nostalgia bateu forte com a Era do Futuro. Com esse modpack da Era do Futuro, mano. Vou botar aqui. Na verdade, pode ser aqui e aqui, ó. Pronto. Show de bola. Cadê a nossa crafting table? Crafting table. Cadê? Sumiu. Eu sou cego, galera. Vou deixar ela aqui fora. Deixei aqui fora, mas eu pego. Beleza. Né? Vai, sai daí, mano. Sai daí. Aqui, ó. Vai ter duas fornalhas aqui. Um crafting table e um baú. Beleza. GG, galera. Fazer aqui a nossa fornalhazinha. A gente já queima nossas gordurinhas aqui, ó. Tá pra queimar aqui. Carne de ovelha. Beleza. De aqui, carninho. O que a gente tem mais aqui? Bíficulo. Já pode queimar aí, ó. E começar a... Né? Hã? Agora o nosso baúzinho. Mano, que delícia. Começar uma série de Minecraft é sempre muito bom, velho. É sempre muito bom. Eu espero que vocês deem o apoio, mano. Sério. Aqui nessa nossa série. E no canal. Porque, cara, vai ser vídeos todos os dias. Beleza? Isso é uma coisa difícil de eu fazer, mano. É uma coisa difícil de eu fazer. Não gosto da porta desse lado, galera. Eu não gosto da porta desse lado. Eu gosto da porta um cadinho pra dentro. Eu gosto da porta pra dentro. Vocês sabem disso, ó. Exatamente assim. Espera isso aqui agora. Vamos comer, que a gente precisa dar uma comidinha. Ó, já tô ouvindo. Já tô ouvindo, mano. Já tô ouvindo. Ai, meu Deus. Aí é burro, velho. Aí é burro. Aí é burro. Já tô ouvindo zumbis, galera. Entra. Entra. Nosso primeiro combate, galera. Nosso primeiro combate na série Hardcore. Só lembrando que a gente não pode morrer. Beleza? Vem, 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 vem. Aí, cupade. Eu sou o cara. Eu sou o cara, meu irmão. Vou botar aqui a tochinha na mão. Cadê? Cadê? Onde tem mais? Onde tem mais? Que eu vou matar. Ih, caraca. Tem mais mesmo. Então vem, então. Então vem, então. Então vem, então. É Hardcore, mas a gente não tem medo, não, meu irmão. Caraca. Ih, caraca. Tá ali o Feromonas. Tá ali o Feromonas, mano. Vamos lá, não. Não vamos lá, não. Vamos deixar o Feromonas ali de boa. Beleza? Colocar umas tochinhas aqui, iluminar nossa casa. É, mano. Eu vou matar o Feromonas, mano. Eu vou matar o Feromonas, mano. Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Volta pra casa, Venom. Ui, caraca, velho. Eu sou uma besta. Ui, 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 ui. Ui, ui. Quase que eu vou. Quase que eu vou embora, galera. Quase que eu vou embora. Meu amigo Charlie Johnson. Eu sou doente. Tenho que fazer aqui a nossa cama, galera. Temos que dormir. Que caraca. Ai. Galera, olha aqui. Eu tô cheio de flechada no joelho, mano. Meu amigo. Galera aí, nosso vídeo vai ficar por aqui. Depois desse susto no meu coração que eu quase morri. Beleza? Fiquem ligados no canal que amanhã às 10 horas tem vídeo novo novamente aqui no canal. Beleza, galera? Todos os dias, às 10 horas da manhã, vai sair vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Fala pra todo mundo que vai ter vídeos aqui no canal novamente todos os dias, galera. Tamo junto, beleza? Então, muito obrigado pelo carinho, pela companhia, pela existência de vocês. Um grande abraço. Fiquem bem.